Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o V9 PC Doctor versão 2.6. Este é um software que reúne vários aplicativos em um mesmo produto. Ele conta com a proteção de um antivírus que utiliza a tecnologia das nuvens e que é baseado no Kingsoft, um antivírus chinês. Ele faz a manutenção do sistema e repara os debugs. Ele conta com este módulo de otimização. Este módulo de limpeza. Este módulo que permite a instalação de diferentes tipos de software. E este módulo que permite a instalação de jogos. Pode-se dizer que o V9 PC Doctor é uma solução do tipo tudo em um. Como ele é baseado na tecnologia das nuvens, não há necessidade de atualizar a sua base de dados. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços ativos aqui pertencem ao V9 PC Doctor. Observem aqui que tem a assinatura da Kingsoft Corporation. Tem um consumo em torno de 31 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos. E vamos dar início ao teste. Esta é a página do V9. Esta é a página do V9. Observem aqui que ele não detectou esta ameaça. que me impede de dar continuidade ao teste. Bem, vou tentar desbloquear o computador e já retorno. O Trojan presente no primeiro link está me impedindo de inicializar o computador normalmente. Mesmo que eu tente acessar esta máquina em modo de segurança, a inicialização não me é permitida. Como vocês podem ver aqui, o primeiro link, a primeira ameaça destruiu o sistema operacional e a única forma de se tentar aqui uma recuperação poderia ser através de CDs de boot seguro. como o Kaspersky Rescue Disk 10 ou então o Dr. Webb Live CD. Infelizmente, eu não tenho como dar prosseguimento ao teste e vou ficar por aqui. minhas palavras finais sobre o V9 PC Doctor prometia muito mas em termos de segurança oferece muito pouco. bem, era isso por hoje. deixe seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog seumicroseguro.com o meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007 muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima.